A confiança é total, gestão não vai haver nenhuma porque vais jogar exatamente a mesma equipa exceto o guarda-redes que é o Cláudio Ramos, que jogou no Jamouro. Já fico a saber, nunca faço isto, faço pela primeira vez. Esperem encontrar o Aroca que, como está habituado, é uma equipa competente, fazer um excelente trajeto tanto nas taças como também no campeonato. Por isso, amanhã é um jogo a eliminar, é um jogo onde temos que, no mínimo, ser a mesma equipa que foi no jogo do campeonato contra esta Aroca. Nós defensivamente fizemos um jogo super equilibrado. O Casa P não fez um remato enquadrado na baliza. Um remato. Tem uma oportunidade, quer ver se é uma oportunidade, também não considera oportunidade, como o Rui não considera o remato de Fábio Cardoso, o remato do Mateus Uribe, o remato do Galeno na primeira parte, também não considera oportunidade aquilo que eles fizeram. Tivemos cerca de 75% de posse de bola, porque eu não ligo muito as estatísticas, mas a verdade é que tivemos 15 rematos, penso eu, na segunda parte contra zero, 93% de posse de bola na segunda parte contra... Eu lembro-me fazer um jogo contra o City na Champions e defendemos, tivemos de defender pelo poderio que tem essa equipa do City. Eu fui super criticado, não chegámos à baliza, difícil de chegar à baliza, mas depois vejo nos outros competência e solidez defensiva e tudo e por aí fora. Nós já estamos habituados a isso, eu estou habituado a isso, até porque eu também faço esse exame de consciência e tento perceber o porquê e olho para algumas situações que têm ocorrido este ano que não são muito normais. Depois de bons jogos e de bons resultados, vocês veem que foi depois de um 3-0 Sporting em que fomos perder a Vila do Conde, foi depois de uma grande vitória no Champions contra o Brujo, que dois dias e meio, que eu não considero que foram três dias de recuperação, que fomos ao Santa Clara e empatámos o jogo. Quer dizer, é verdade, poderá haver jogos, ou há jogos em que a qualidade e a beleza do jogo pode não ser a melhor, mas são jogos em que temos que dar outro tipo de resposta e cá vamos a nós trabalhar para isso. A forma como a equipa tem que evoluir é nesse sentido.